Música Sou prisioneiro nos braços e me ouça Nunca pensei que no posto traidor Não consegui esquecer nosso amor Não consegui esquecer os beijos que roubei de ti Apressionado eu vivo sofrer o dor Nunca mais sentirei o seu valor Sou por outro lado, por um torrento Porque eu te vejo a todos meus reinos Que abraços e beijos que não sei o outro amor Será que na vida tudo se acaba Será que só eu que amei de verdade O amor Arredecerá muito tarde Para encontrar a felicidade Será que só eu que não sei o outro amor Que na vida tudo se acaba Verás Será que só eu que amei de verdade O amor Arredecerá muito tarde Para encontrar a felicidade Legenda Adriana Zanotto